O corpo do idoso foi encontrado embaixo dessa cobertura na rua Pedro Vieira dos Santos, entre as ruas W8 e W7 no Jardim Itaipu, em Goiânia. Segundo os moradores, era por volta de 4 horas da manhã quando os cachorros aqui do bairro começaram a latir muito. Mas ninguém saiu na porta para ver o que estava acontecendo. Somente às 6 da manhã, quando começaram a sair os primeiros moradores, é que eles perceberam que tinha um homem morto aqui embaixo. Eles então chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram aqui, encontraram esse senhor de 70 anos já morto, com muitas facadas. Agora, alguns detalhes chamaram a atenção, não somente da polícia, como também dos moradores. Sinais que, possivelmente, segundo os moradores aqui da região, pode ter sido um ritual de magia negra. Esse morador, que prefere não mostrar o rosto, foi quem encontrou a vítima por volta das 6 da manhã. Ele disse que sempre via o idoso pelo bairro e costumava dormir por ali, no local que foi assassinado. Eu vim olhar, estava o senhor. Estava morto no chão aí. Vocês conhecem ele? É um morador daqui, passa aqui direto na rua, morador de rua. Ele passa aqui direto, fica direto aqui, dorme aí direto. E ele tinha o costume de dormir? Tinha o costume de dormir aí. Segundo a polícia militar, a vítima é Valdemir José de Souza, de 70 anos. Os policiais acreditam que quem matou o homem tenha feito o ritual de magia negra, por causa dos cortes feitos no corpo. No local, não tem câmeras de segurança. A perícia colheu vestígios que possam ajudar nas investigações. Os vizinhos também contaram que não conhecem parentes do homem que foi morto e que ele sempre era visto sozinho.